Quando eu vi Um Sábado Qualquer, eu não fazia ideia que era sobre... Religião. É. É porque o nome fica meio aleatório, né? Sobre o que é isso? É. Mas a ideia, muitas pessoas perguntam, mas por que Um Sábado Qualquer? Deus descansou no sétimo dia. Então, eu me basei no sábado, que ele estava descansando, e que a minha estirinha se baseia assim, começa a dar merda. Os problemas começam a acontecer, quando ele está descansando. Ou seja, em um sábado qualquer desses, em que Deus estava descansando, os problemas começaram a acontecer. E essa é a origem do nome Um Sábado Qualquer. Pode crer. Então, você está desde 2009 nessa loucura aí. Cara, estou desde 2009. Por que... Tu é do bonde do Nietzsche ou tu é do bonde de Deus? Ele é do bonde do Nietzsche, cara. Olha, eu... Não sei, te julguei aqui agora. Não, tudo bem, tudo bem. Tu é irmão? Cara, eu... Ah, não é irmão. Se eu tenho irmão? Não, você é irmão. Eu sou irmão? Se você é um irmão. Ah, ou se eu sou um herege. É. Tá, a pergunta é essa. Eu acho que eu seria considerado um herege. É. Na verdade, eu estou em cima do muro. É terrível eu ficar em cima do muro, porque isso é julgado pelos dois lados. Mas eu acho que é uma decisão de pessoas sensatas. Porque se você está de qualquer um dos lados, é ainda mais perigoso, eu acho. É. Então, eu venho de uma família muito diplomática, digamos assim. Minha mãe, ela trabalha com publicidade, comunicação. Ele é até contratada para resolver problemas de projetos. Que é muita gente envolvida. Ela vai lá, ela consegue ser diplomática, resolver os lados, sei o que lá. E eu cresci meio que nesse ambiente. Então, eu sempre fui muito neutro, digamos assim. E muitas pessoas condenam a neutralidade. Ah, você não escolhe lado. Mas ser neutro é uma escolha. É uma escolha. É um posicionamento. Então, eu sempre defendi isso. E como eu estudei tanta religião na minha vida, não pelo ponto de vista da fé, mas pelo ponto de vista histórico. É um assunto que eu me amarro. Por que uma pessoa ama tanto algo ao ponto de se explodir por aquele algo? Então, o que é esse algo? Eu quero estudar esse algo. Eu quero pesquisar esse algo. Olha, existem vários algos. Não é só um algo. Então, vamos pesquisar. E como eu estudei bastante, eu fiquei assim. Cara, eu não posso escolher uma para mim. Não, 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 coisa linda. Eu não posso ter uma para mim. Então, eu preferi... Bem, se eu for me identificar com algo, seria agnosticismo. Mas, mesmo assim, eu não sei se eu seria agnóstico. Mas, se eu tiver que categorizar... E, mesmo assim, o agnosticismo... O agnóstico é um cara que está em dúvida, né? Olha, de um lado, você tem um religioso. Eu tenho certeza que Deus existe. Do outro, o ateu. Eu tenho certeza que Deus não existe. Porém, eu acho que existem duas ramificações de agnosticismo. Tem um agnóstico que fala assim, olha, não sei, porém, me amarra o espírito. Acho que deve existir uma energia. Então, é aquele agnóstico que vende para o lado... Da religião. Religião, místico, né? Porque está tudo meio misturado hoje. E tem aquele agnóstico que fala assim, olha, a princípio não. E, até que ocorram evidências que mostram o contrário, eu vou continuar no não. Que é o mais ateu. Entende? Assim, não acredito. Não acredito, mas, sei lá... Mas não posso falar com certeza nada. Tem aquele 1%, né? Eu não quero ter certeza. Vai que eu morra, aparece um monstro de paguete voador ali. E ele era a verdade absoluta do mundo. E eu, caralho, essa era a verdade. Porra, me fudi. Eu achei que não é... Achei que fosse um cara barbudo. Um cara barbudo lá, Capela Sistina, Michelangelo, né? É, a gente faz os deuses de acordo com a nossa aparência. Da mesma maneira que Deus fez uma imagem e semelhança, a gente fez Deus a nossa imagem e semelhança. Cada tribo tem o seu Deus, a sua imagem e semelhança. O contrário vale muito mais.